Fala pessoal, TG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o Espaço Pesca Hoje com uma novidade bacana, uma opção muito legal, nacional Com precinho, show de bola Alicate, multifunção, em alumínio, naval, super resistente Com corte inclusive, tanto para a linha mono quanto para a linha multifalamento Eu vou mostrar para vocês, Lizard Fishing A Lizard já é tradicional, conhecida em alicate, agora também com alicate de alumínio Fantástico, vou mostrar para vocês, inclusive, ele já vem assim Ele já vem com a banhinha e com o salvo alicate Muito bacana, com salvo alicate Olha que alicate bacana pessoal, dá uma olhada aqui, alicate bacana Muito bem feito, muito bonito e muito bom Já vem aqui com o bico para você trocar garateia Vem com o corte, está vendo? Vem com o corte aqui para você cortar tanto linha multi quanto linha mono Esse corte não é próprio para cortar anzol, tá pessoal? Muita gente me perguntou, que eu já andei fazendo algumas publicações do LCRC Não é próprio para cortar anzol, mas é funcional e muito bom, muito bem feito esse corte Para você cortar tanto linha mono e principalmente linha multi Que é uma dificuldade cortar, com alicate desse você não precisa nem da tesoura, tá? E você tem aqui as entradas com dente, de um lado e do outro Para você fazer fechamento de argola, para você fazer fechamento de patinha Onde você vai fazer montagem, aquelas cápsulas de ferro É um multifunção, tá? Multifunção da Lisa de Ficha é super conhecido agora também no esquema de alumínio naval Eu vou fazer um teste aqui para vocês, para vocês terem uma ideia Trouxe um pedaço de linha aqui, ó Então eu vou cortar esse pedaço Não vai ficar muito bem bacana no vídeo, mas acho que dá para pegar no preto aqui, ó Eu vou cortar um pedaço Esse pedaço aqui é um mono fluor carbon Que é um pouco mais resistente do que um mono normal, tá? Então eu vou cortar aqui, ó Você vai ver a facilidade dele de corte, ó Você encostou, cortou, tá? E principalmente agora na questão também do multifilamento, tá? Esse aqui é um multifilamento em torno de 20 libras Olha só como ele corta E corta, parece uma manteiga, tá, pessoal? Eu encostei, ó Vou encostar aqui, ó Cortou, ó Vou encostar aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui da minha mão Vou encostar aqui, ó Cortou Cortou Parece uma manteiga, tá, pessoal? Eu vou estar fazendo mais nesse aqui Porque todo mundo sabe, qualquer pescador sabe Que na verdade a questão aí Se ele corta e corta muito bem o multifilamento O mono fica mamão com açúcar Parece que está cortando manteiga, tá? Alicate, opção Aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar aqui o link para você clicar Preço excepcional Melhor preço do mercado para esse tipo de alicate Alicate multifunção em alumínio naval Super resistente Com corte, com todas as funções Que você precisa aí no seu alicate Valeu, pessoal? Não esquece de deixar aquele joinha para a gente Se inscreva no canal se você não é inscrito E se você gostou do vídeo Valeu Até o próximo, pessoal Um abraço Até o próximo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho